Olá, o meu nome é Luís Ribeirinho do canal Ouro Natural e hoje vou vos mostrar uma caixa de escoamento. Façam um like, subscrevam o canal e até já! Há vários tipos de caixas de escoamento, a que vou utilizar no vídeo de hoje é uma caixa de 15 cm de largura por 60 cm de comprimento com um tapete Dream Mat. O Dream Mat tem uma taxa de recuperação muito grande e necessita de muito pouco caudal para funcionar. A caixa de escoamento facilita na medida em que conseguimos processar muito mais terra do que se fosse com a bateia. Nesta caixa de escoamento podemos ver aqui este Micro Mat, que mais à frente no vídeo vão perceber para que é que ele serve. E porque para o curador não chega, temos de desalimentar e não há nada melhor do que o fazermos aqui no meio da natureza. Muito importante, meus amigos, tragam sempre um saquinho para pôr o vosso lixo. O meu deve estar ao gosto por aqui, não pode faltar, porque a natureza agradece. É importante que nós usufruamos destes belos ambientes, mas depois também não podemos deixá-los com as nossas porcarias. Portanto, é este aqui. O lixo vai dentro de um saquinho para casa. Se comerem alguma comida que tenha gordura, se as vossas mãos ficarem gordurosas com gordura, não se esqueçam de as levar bem, passem com detergente, esfreguem-nas na areia, porque a gordura é a inimiga do ouro. Portanto, se a nossa bateia tiver gordura, o ouro vai ficar à superfície da água. Portanto, a gordura aumenta a superfície intensa da água e ele vai-se embora da bateia. Portanto, não queiram isso. Já sabem, lavem sempre bem as mãos depois de comerem. Enquanto a minha comida arrefece. Eu vou preparar uma caixinha de escoamento para ver se isso dá alguma coisa. É aqui que nós vamos despejar o nosso material. Vou preparar aqui esse cruce. Meus amigos, estes momentos na natureza valem ouro. E se apenas só gostes da natureza, virou ouro é uma boa desculpa. Nunca uma massinha rápida teria o sobe tão bem. Vou reforçar aqui a refeição com umas pássas pequenos. Isto no campo só para si está tudo bom. Aqui vou utilizar uma bomba de mão. Portanto, vamos tirar o cascalho e pedras e colocar aqui dentro da bateia. Desta vez vou utilizar aqui um classificador só para para ser mais fácil colocar na sluice box. E este objeto, isto facilita muito. Vai aspirar tudo o que é areias, pedras. Portanto, já repararam no tamanho da secção. Portanto, comporta aqui umas pedras de alguma dimensão. Muito eficaz. para ir às fendas das rochas usando um adaptador mais fino. Esta sluice tem um Dream Mat. É um tapete australiano. Tem grande grau de recuperação. É muito eficiente. Há outros tapetes. Eu também tenho o Miracle Mat que é da marca da Kine. Também é muito bom. Hoje, como sabia que vinha para um sítio com pouco caudal, trouxe esta caixa de escoamento pequenininha. É mais que suficiente para um sítio destes. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se por acaso a terra que nós estivermos a colocar aqui for rica em ouro, estes rifles aqui pequenininhos indicam-nos logo se há ouro, portanto alguns bocadinhos vão ficar ali, depois é onde abalar, mas é um indicador que a terra que nós estamos a colocar na nossa Suisse Box é rica em ouro ou não, isto aqui temos aqui um bom pedacinho de ouro Já, são três pedacinhos de ouro, vamos lá ver se eu consigo meter a câmara bem próximo Olhem ali, três pedacinhos, um, dois e três Estes pedacinhos agora, aonde irem embora, ao colocarmos mais terra aonde irem embora, mas com quase certeza absoluta irão ficar no tapete E continuam aqui Vamos levantar aqui um pouco, aliás, tentar vir ao mesmo tempo Quatro bocadinhos, um, dois, três e quatro Idealmente, eu tiraria o tapete, mas eu estou preguiçoso e ainda quero fazer ali mais umas bateias, já não estou com muito tempo, então vou tirar mesmo assim No fim do dia, ou quando chegar a casa, se quiser fazer uma limpeza melhor, tire o tapete então Isto assim acaba por ser mais rápido Isto é o que sobra daquela caixa de escoamento Vamos lá, vamos ver o que é que isto aqui tem Um bom indicador, que eu estou já aqui a ver, é esta quantidade de chumbos Portanto, se há chumbo, e o chumbo é um material muito pesado também O ouro é mais, mas o chumbo também Se há chumbo, é porque estamos no sítio certo Já estou a ver ali o meu amarelinho E vejam E vejam É as que estão aqui Há aqui mais um pequenininho, aqui outro Mas O ouro é tão pesado, que mesmo com aquela corrente, ele fica lá Isto aqui já é denso É uma pícara esta Uma pícara Eu uso uma caixinha Para Para meter todo este material, porque Isto durante Durante o dia Perto de sementes de tempo Nós tiramos só aquilo que vimos Logo Logo à primeira vista E o resto Fica para tratarmos em casa Não se esqueçam de subscrever o meu canal Ponham um like E se gostarem de ver Alguns temas abordados nos próximos vídeos Não hesitem E ponham nos comentários Vamos terminar Com uma vista aérea deste local Fiquem bem Protejam-se E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau